Bem-vindo Espírito Santo no ar, mais uma edição do Palavra de Honra ao vivo de Cachoeiro de Itapemirim para todo o estado. Obrigado pela sua companhia. Aqui Ramon Barros, lá em cima no controle Mestre Diego e aqui nas imagens a Edith Vanina. Muita notícia interessante hoje. A gente já começa falando para você de um caso, olha, um verdadeiro milagre. Uma árvore caiu em cima de um automóvel hoje à tarde e os passageiros saem sem nem um machucado, sem nenhuma lesão. Quem traz a matéria para a gente é o Ronaldo Índio e as fotos do Ronaldo Índio. Na tela, Diego. O carro de passeio estava estacionado na rua Gilseu Machado, no bairro Amaral. Segundo informações do motorista do veículo do Fiat Uno, ele havia acabado de estacionar para realizar entregas. Quando ouviu um estalo e imediatamente ouviu o barulho dos galhos que caíram em cima do automóvel. Dentro do carro, estavam duas pessoas que não se feriram. De acordo com o motorista, o prejuízo foi apenas material por causa das mercadorias destruídas. Olha, mas realmente foi um milagre, a árvore caiu aí, uma árvore aparentemente em bom estado, né? Tem como voltar uma foto aí, ô Diego, para mostrar aí? A árvore não estava seca, né? Não estava caindo aí, não estava chovendo, não houve problema nenhum. Olha só, uma árvore em perfeita condição. Olha, esse é um milagre, né? Agradece aí, viu pessoal? Agradece aí porque foi um livramento. Agradece aí Agradece aí Agradece aí